Sendo devoto da santa, doou partir da riqueza, pois sua fé era tanta, construiu a capelinha e hoje o nosso povo canta, Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia, Santa Rita de Extrema, és a nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia, Santa Rita de Extrema, és a nossa padroeira. A CIDADE NO BRASIL Uma filha obediente que viveu em penitência, preferindo a oração, mesmo na adolescência, fez de Rita consagrada, pela divina providência, Santa das virtudes, esposa exemplar, um homem pagão e rude, com quem teve que casar, em temente bondoso e meio, ela pôde transformar. Viúva tragicamente, a Deus vida se entregou, para salvar os seus filhos, nosso Senhor os tomou. E para o convento em milagre, Santo Agostinho a levou. Dedicada à caridade, Rita seguiu seu caminho, aos pobres e oprimidos, se dedicou com carinho, digno. Digno é Jesus de Deus, de sua coroa um espinho. Digno é Jesus de Deus, de sua coroa um espinho. Canta, construiu a capelinha, e hoje o nosso povo canta. Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema, és a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia, o Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema, és a nossa Padroeira Santa Rita de Estrema, és a nossa Padroeira Santa Rita de Estrema, és a nossa Padroeira Preferindo a oração Mesmo na adolescência Fez de Rita consagrada Pela divina providência Santa das virtudes, esposa exemplar Um homem pagão e rude Com quem teve que casar Em temente bom, dozo e meigo Ela pôde transformar Viúva tragicamente A Deus vida se entregou Para salvar os seus filhos Nosso Senhor os tomou E para o convento em milagre Santo Agostinho a levou Dedicada caridade Rita seguiu seu caminho Aos pobres e oprimidos Se dedicou com carinhos Se dedicou com carinho Dignas Jesus lhe deu De sua coroa De sua coroa um espinho Dignas Jesus lhe deu O bom dos um José Alves Sendo devoto da santa Doou partida riqueza Pois sua fé era tanta Construiu a capelinha E hoje o nosso povo canta Santa Rita de Cássia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Estrema És a nossa Padroeira Música Uma filha obediente Que viveu em penitência Preferindo a oração Mesmo na adolescência Fez de Rita consagrada Pela divina providência Santa das virtudes Esposa exemplar Um homem pagão e rude Com quem teve que casar Em temente bom doze e meios Ela pode transformar Viúva tragicamente A Deus vida se entregou Para salvar os seus filhos Nosso Senhor os tomou E para o convento em milagre Santo Agostinho a levou Dedicada a caridade Rita seguiu seu caminho Aos pobres e oprimidos Se dedicou com carinho Digno Dignas Jesus lhe deu De sua coroa De sua coroa Um espinho O bom dos seus filhos O bom dos um José Alves O bom dos seus filhos Sendo devoto da Santa Santa Rita de Extrema Santa Rita de��� Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Dessa nossa patrueira Dessa nossa patrueira Uma filha obediente Que viveu em penitência Preferindo a oração Mesmo na adolescência Fez de Rita consagrada Pela divina providência Santa das virtudes Esposa exemplar Um homem pagão e rude Com quem teve que casar Em temente bondoso e meigo Ela pode transformar Viúva tragicamente A Deus vida se entregou Para salvar os seus filhos Nosso Senhor os tomou E para o convento em milagre Santo Agostinho a levou Dedicada à caridade Rita seguiu seu caminho Aos pobres e oprimidos Se dedicou com carinho Se dedicou com carinho Dignas Jesus lhe deu De sua coroa De sua coroa um espinho O bom dos jujos é alves O bom dos jujos é alves Sendo devoto da santa Doou partir da riqueza Pois sua fé era tanta Construiu a capelinha E hoje o nosso povo canta Santa Rita Santa Rita de Cássia O Senhor nos presenteia Santa Rita de Extrema És a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia 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 A intenção de todos os nossos irmãos falecidos José Aparecido Ribeiro da Silva Maria Hernandes da Silva Ismael Ribeiro da Silva Maria Helena de Freitas Jurandir Ferreira de Freitas Carmelita Bueno Pereira Lamartine Leonardo Terezinha Toline Leonardo Paulo Sérgio Leonardo Juvenal e Laurentina de Souza Falecidos da família Leonardo Ana Pires Pimentel Francisco Ferreira de Resende Brasilina Andrade de Resende Paulo Migliorini Terezinha Martins Migliorini Ana de Oliveira Mafalda da Silva Brito Wilson Roberto de Brito Rodrigo Imenes Casarian 29 anos de falecimento Luiz Gustavo de Oliveira Cráudio Osum Ponce Paulo de Moraes João Cândido de Brito e Família Orlando da Silva José da Rosa Geraldo de Jesus Rosa Sebastiana da Rosa Sabrina da Rosa Silva Pelas Almas da Família Silva e Rosa Luzia Paula da Silva Aparecido José Geraldo Aparecido Noé Pereira do Amaral Geraldo de Matos Neves Anísia Pereira de Andrade Hamilton Neves do Amaral Paulo Morbidelli Luisa Borges de Oliveira Morbidelli Francisco do Nascimento Serafim Teodoro Serafim Rodrigo da Silva Morbidelli José Carlindo da Silva Evandro Teodoro da Silva José Roberto Morbidelli Brás Edson Morbidelli Benedito Siqueira do Couto Matheus Gomes do Couto Pela Família Couto Luiz Gonzaga de Souza Estácia de Souza Moraes Alfredo Luiz Zagoto Luiz Felipe Zagoto Leôncio Alves da Silva Conceição Pereira da Silva Falecidos da Família Pedro e Silva Gerson Luciano Galvão Erasmo Francolino Sétimo Dia Roselia Precida Galvão Walter Luciano Galvão Jorge Luciano Galvão Marina Silveira Galvão Durval Luciano Galvão Conceição Galdino da Silva Geraldo Domingo da Silva Áurea Domingo da Silva Antônio Frois Isaura Nascimento Machado Milton Agostinho Machado Mauro Lúcio Machado Antônio de Oliveira Miguel Cândido Martins Maria Aparecida Gonçalves Martins Heitor Miquio Tomiasso Adolar Ulisse Falecido da Família Tavares E Família Matias Eusébio Tavares Carvalho Mercedes Granieri Hilário Pedro Paulo Hilário Luiz Geraldo Hilário Benedito Gonçalves Menezes Valdenite da Rosa dos Santos Em ação de Graças A Santa Rita Inha Xica E em louvor a Santa Cruz Nossa Senhora Aparecida Pela saúde de Elisabeth Pela saúde da família Orival Pelo aniversário de Benedito José do Couto E pelos aniversariantes do mês Cristo venceu Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai lhe deu Glória e poder Eis nosso canto Aleluia Este é o dia em que o amor venceu Brilhante luz iluminou as trevas Nós fomos salvos para sempre Cristo venceu Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai lhe deu Glória e poder Eis nosso canto Aleluia Suave aurora Veio anunciando Que nova era Foi inaugurada Nós fomos salvos Para sempre Cristo venceu Aleluia Ressuscitou Ressuscitou Aleluia O Pai lhe deu Glória e poder Eis nosso canto Aleluia Cristo venceu Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai lhe deu Glória e poder No coração No coração de todos No coração de todos Nós renasce A esperança de um novo tempo Nós fomos salvos para sempre Cristo venceu Cristo venceu Aleluia Aleluia Ressuscitou Aleluia Aleluia O Pai nos deu Glória e poder Ressuscitou Ressuscitou Aleluia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Sejam todos Bem-vindos Bem-vindas Irmãos e irmãs Que benção A gente se encontrar Hoje Jesus ressuscitou Nossa Páscoa A vida venceu A morte A santidade A graça Venceu O pecado Então vamos hoje Pedir Nesse primeiro momento A reconciliação Do nosso coração Com Deus Peçamos o perdão Confesso a Deus Todo poderoso E a voz Irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Em pensamentos e palavras A Tus nomes Sois Por minha culpa Tão grande culpa E peço a Vícer Maria Que aos anjos e santos E a voz Irmãos e irmãs Que roguês Por minha Deus Nosso Senhor Deus eterno e todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Cantemos Louvemos ao Senhor Ele ressuscitou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus lá nas alturas Glória a Deus 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 Trai-nos nos companhios, adoramos, bem-dizemos. Glória a Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória, glória, glória. Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Voz de Deus Cordeiro Santo, Nossas culpas perdoai. Glória, glória, glória. Glória, glória. Nós que estás juntos, o Pai, como nosso intercessor, acolhi nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória, glória Oremos Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna, concedei que celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo. Mas as testemunhas que Deus havia escolhido a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constitui, Jesus dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que o Senhor é que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres, Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vos aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canta, ai cristãos, afinal, salve a vítima pascal, Cordeiro inocente, ó Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, Duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo, é morto, mas reina vivo, Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia, Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão, o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus, Ressuscitou de verdade, ó rei, ó Cristo, piedade. Aleluia, 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 aleluia. O nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo, já foi imolado, Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio do nosso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a nós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo, bem de madrugada, Quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, Aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram. Então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, E chegou primeiro no túmulo. Quando, olhando para dentro, viu as faixas de linha no chão, Mas não entrou. Quando chegou também Simão Pedro, Que vinha correndo atrás, E entrou no túmulo. Viu as faixas de linha deitadas no chão, E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, Não posto com as faixas, Mas enrolado num lugar à parte. Então, Entrou também o outro discípulo, Que tinha chegado primeiro ao túmulo, Ele viu e acreditou. De fato, Eles ainda não tinham compreendido a escritura, Segundo a qual, Ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ó Senhor. Porque Ele vive, Eu posso crer no amanhã, Porque Ele vive, Temor não há, Mas eu bem sei, Que o meu futuro, Está nas mãos do meu Jesus, Que vivo e está. Meus irmãos e irmãs, Celebrando esta Semana Santa, Nós tivemos a oportunidade de fazer este grande passeio, Pelo grande mistério, Da nossa salvação. Uma semana intensa, Uma semana intensa, De reflexões, Orações, De encontro com Deus. Domingo passado, Nós nos reunimos, Com ramos nas mãos, Para, Lembrar a acolhida de Jesus, Na grande cidade de Jerusalém. Foi acolhido, Como um rei, Que volta, Vitorioso, De uma guerra. E nós, Felizes, Tivemos a oportunidade, De também acolher Jesus, Na nossa vida. E assim a gente, Louvava a Deus. Osana rei, 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 Mas também celebrávamos, Meus irmãos e irmãs, O quanto nós somos contraditórios, Nesta vida. Ao mesmo tempo, Que acolhemos Jesus, Em pouco tempo, Às vezes, O negamos, Fugimos, Traímos, Pelo nosso pecado, Pela nossa falta de fé, Pela nossa frieza, Falta de amor. Por isso, Depois continuamos, Meditando a Semana Santa, E tivemos a oportunidade, De entender que, Daqueles mais próximos, De Jesus, Um teve a coragem, De traí-lo, O outro, Negou, Outros, Fugiram, Maria, Maria, Permaneceu firme e fiel, Ao lado do seu filho, Por isso, O nosso amor, E o nosso carinho, A nossa senhora, Que se tornou, A senhora das dores, Que carregou, O peso da perda, Dos filhos, E assim, Nós acompanhávamos, A imagem, De nossa mãe, Cantando também, Bendita sejais, Senhora das dores, Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores, Mais uma vez, Nos reunimos, E agora, Meditando, O Senhor, Que se coloca a serviço, Na celebração de quinta-feira, Do lava-pés, Jesus lavando os pés, Dos discípulos, Ensinou que o amor, É o maior, De todos os ensinamentos, De Jesus, O amor que serve, O serviço, Como mandamento, A eucaristia, Como alimento, Pão que partiu, Entre os discípulos, Isto é meu corpo, Depois com vinho, Isto é meu sangue, Lembrando então, Que ele é o alimento, O sacerdócio, Que anuncia a palavra, Que celebra a eucaristia, Que oferece o sacrifício, Em nome de todo o povo, Mas tudo isso, Por causa do amor, O amor, Como essência, De tudo aquilo, Que faz a gente viver, Se reunir como igreja, Como irmãos, Eu vos dou um novo mandamento, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, Diz-se o Senhor, E o amor, Ele vai ao total extremo da doação, A cruz, A cruz é a entrega total de amor de Jesus, Por nós na sexta-feira santa, Lembramos isso, E todo o seu sangue derramado na cruz, É a prova de uma nova e eterna aliança, Feita agora na graça do sangue de Jesus, Para perdão, Para salvação de nossos pecados, Por isso entendemos que Jesus, Na cruz, Mostrou que Ele tem o amor por nós, Que não dá para medir, É imensurável, É infinito, É pleno, É verdadeiro, É total, Prova de amor maior não há, Que doar a vida pelo irmão, Prova de amor maior não há, Que doar a vida pelo irmão, E ontem e hoje nos reunimos, Para dizer que o Senhor ressuscitou, A cruz, Não foi e não é sinal de derrota, Mas de entrega de amor, A morte não vence, Pois a vida, É graça e bênção de Deus, O pecado, Também não derrotou, Pois é a graça do amor de Deus, Que vence, E o sinal da cortina do santuário, Que rasgou de cima a baixo, Disse a nós, Que o caminho do céu, Está aberto a todos nós, Não somos obrigados, A andar nele, A entrar por ele, Mas ele está aberto a todos, A acolhida é para todos, Que a gente trilhe o caminho de Jesus, E hoje, Lembrando um ditado, Que diz que quem cedo madruga, A gente, Viu Maria Madalena madrugando, E Deus ajudou, Porque ao chegar, A pedra do túmulo estava recolhida, O coração dela incendiou, Não entendeu, Correu para avisar os discípulos, Pedro e João saíram, Foram até o túmulo, João fica na porta do túmulo, Pedro entra, Depois João, Diz que Pedro ao entrar também, Viu ali o linho, O pano que tinha encoberto, O corpo de Jesus, O que estava sobre o rosto de Jesus, Enrolado a parte, O coração dele também incendeia, Mas não diz nada, De repente João, Quando entra, E vê tudo aquilo, Diz que viu, E acreditou, Sem entender, Mas acreditou, Acreditou que Jesus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, O túmulo vazio, Não é uma prova definitiva, Pois poderiam ter roubado, O corpo de Jesus, Ter feito alguma coisa, Escondido, Mas ele viu, E acreditou, E o seu testemunho, Chega até nós hoje, Também como testemunho de fé, Pois hoje nós não vemos, Mas também acreditamos, Que o túmulo está vazio, Porque Jesus ressuscitou, Porque Jesus não está lá mais, Porque saiu pela força, E o poder de Deus, Para nossa salvação, Meus irmãos e irmãs, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Deus e Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Deus e Senhor, Então junto com aqueles madrugadores da fé, Maria Madalena, Os discípulos, Que acolheram, E viram e contemplaram a salvação, Nós também somos convidados a caminhar, Firmes e fortes na fé, Porque o Senhor, Provou todo o seu amor por nós, Sejamos dignos, E acolhemos hoje, Este caminho, E o Senhor, Possa nos dar perseverança, Que a gente jamais desanime, Que a gente jamais se canse, De receber, E de sentir, Que somos muito amados, E que o amor de Deus, Também nos faz dignos do céu, Porque Ele ressuscitou, Morreu, Derramou seu sangue, E está vivo, Por mim, Por você, Por cada um de nós, Creio, Em Deus, Pai, Todo poderoso, Criador do céu e da terra, Que Ele, Jesus Cristo, Seu único, Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder, Do Espírito Santo, Nasceu, E da Virgem Maria, Padeceu, Sobre pontos de Pilates, Foi testificado, Morto e sepultado, Desceu, A mansão, Dos mortos, Ressuscitou, No terceiro dia, Subiu aos céus, Está aceitado, A direita de Deus, Pai, De um dia de vida, Jogar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Orbitólica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Passamos agora as nossas preces, Os nossos pedidos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Para que o Senhor Jesus, Ressuscitado, Que apareceu a alguns dos seus discípulos, Faça da igreja, Testemunha da esperança, Oremos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Para que o Senhor Jesus, O Deus conosco, Que inaugurou na terra, Um novo reino, Faça crescer a paz, Entre as nações, Oremos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Para que o Senhor Jesus, O homem novo, Renove em cada um de seus discípulos, O gosto de procurar os bens do alto, Oremos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, Que pela sua ressurreição, Venceu a morte, Dê a vida eterna, Aos morimbundos, Oremos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, Que intercede por nós, Junto do Pai, Nos faça participar da sua glória, Oremos. Cristo ressuscitado, Ouvir-nos, Tudo isso vos pedimos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Apresentemos no altar a nossa vida, Cantando. Vem o Senhor oferecer, Com este vinho e este pão, Tudo que existe em meu ser, Tudo que há em meu coração, Vejo a glória em teu altar, Essa oferta de amor, Quero também te consagrar, Toda minha vida, Senhor, E quando este pão for levantado, E junto com o vinho consagrado, Também as minhas mãos, A ti levantarei, A ti levantarei, E toarei louvores ao meu rei, E quando este pão for levantado, E junto com o vinho consagrado, Também as minhas mãos, A ti levantarei, E toarei louvores ao meu rei, O Senhor oferecer, Com este vinho e este pão, Tudo que existe em meu ser, Tudo que há em meu coração, Vejo a glória em teu altar, Essa oferta de amor, Quero também te consagrar, Toda minha vida, Senhor, Orar, irmãos e irmãs, Para que meu e vosso sacrifício, Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Recebam, Senhor, Por nós este sacrifício, Para o nosso bem, Para o nosso bem, E de toda a Santa Igreja, Exultando de alegria pascal, Nós os oferecemos, Senhor, O sacrifício pelo qual a vossa igreja, De modo maravilhoso, Renasce e se alimenta, Por Cristo nosso Senhor, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e a nossa salvação, Na verdade é digno e justo, É nosso dever e salvação, Proclamar a vossa glória ao Pai, Em todo o tempo, Mas com maior júbilo, Louvar-vos neste, Neste dia, Por Cristo nossa Páscoa, Foi imolado, É Ele o verdadeiro Cordeiro, Que tirou o pecado do mundo, Morrendo, destruiu a morte, Ressurgindo, restaurou a vida, Por isso transbordando de alegria pascal, Exultando a criação, Exulta a criação por toda a terra, Também as virtudes celestes, E as potestades angélicas, Proclama o hino da vossa glória, Cantando a uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, Os céus e a terra, Proclamam a vossa glória, Rosana nas alturas, Rosana nas alturas, Os céus e a terra, Proclamam a vossa glória, Rosana nas alturas, Rosana nas alturas, Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Na verdade, vós sois santo, a Deus do Universo Se tudo que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dá vida e santidade a todas as coisas E não cessai de reunir o vosso povo Que vos ofereça em toda parte Do nascer ou pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso, ó Pai, nós o suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar estes mistérios Enviai o vosso Espírito Santo Na noite em que a ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Pronunciou a bênção de ação de graças E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora o Pai O memorial da paixão redentor do vosso Filho Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós os oferecemos em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Aceitai ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oblação da vossa igreja E reconhecei nela o sacrifício Que nos reconcilia convosco Concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito nos una num só corpo Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda Para alcançarmos a herança com os vossos eleitos A Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo Os vossos apóstolos e gloriosos mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazem de nós uma perfeita oferenda Nós os suplicamos Senhor Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Que caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco O nosso Bispo Magela Os bispos do mundo inteiro Presbíteros, diáconos e outros ministros Atendei propícias preces desta família Que aqui reunistes em vossa presença Reconduzi a vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Todas as intenções colocadas no início desta missa De modo especial Erasmo Francelino Sétimo dia de falecimento E todos Que também Esperamos juntos Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo nosso Senhor Por Ele Daz ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo Com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Rezemos juntos A oração que o Senhor Nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santo, Santo Santo e grato Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso Caralho de Deus Perdoai as nossas doenças Assim como nós Perdoamos a quem nos tem o pedido Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz E ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre Com todos vocês O amor de Cristo nos uniu O Filho de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Verdade de nós O Filho de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de piedade, piedade de nós, torneiros de Deus que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de paz, onde há luxo de alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar, a ar de a ordem de Deus, nosso Pai é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar Aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre a viver, viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há, não há, não há, quem deixa assim, não há dia, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar Aleluia. A festa haverá e o povo a cantar Aleluia. Irmãos companheiros, na luta, nos demos as mãos, as mãos, na grande corrente, no amor, na feliz comunhão. Irmãos companheiros, na verdade, no amor, na verdade, nos demos as mãos, na verdade. A certeza vamos construir. Aqui, na terra, o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, dá paz com a nova certeza A festa haverá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia Pão em todas as mesas, dá paz com a nova certeza A festa haverá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia Em todas as mesas do pobre haja festa de pão De pão e as mesas dos ricos vazias sem concentração De pão busquemos aqui nesta mesa o pão ressentou O céu, a força e a esperança que anima o povo de Deus Pão em todas as mesas, dá paz com a nova certeza A festa haverá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia Pão em todas as mesas, dá paz com a nova certeza E a festa haverá e a festa haverá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia Bendito, ressuscitado, Jesus vencedor O pão partilhado, a presença ele nos deixou Deixou Bendita é a vida nascida de quem se arriscou Mundia, oh, na da doisus ricos vazias sem números A dia queimiram e a esperança de pão Jurosset那個 Listener19 dinambo E a festa verá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia A festa haverá e o povo a cantar aleluia E o povo a cantar aleluia Pão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa haverá E o povo a cantar aleluia A festa haverá E o povo a cantar aleluia A mesa tão grande e vazia De amor e de paz De paz Onde há o luxo de alguns A alegria não há Jamais A mesa da Eucaristia Nos quer ensinar Que a ordem de Deus Nosso Pai é o pão partilhar Pão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa haverá A festa haverá E o povo a cantar aleluia A festa haverá E o povo a cantar aleluia O povo a cantar aleluia A festa haverá O povo a cantar aleluia Em todas as mesas O povo a cantar aleluia Amém. 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 Em pé para a nossa oração final, oremos. Amém. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedem-nos vossa constante proteção e conduzir-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebramos hoje o sétimo dia de falecimento de Alípio Ferreira da Silva. Os familiares de Alípio estão aqui. Por favor, podem vir aqui à frente. Por favor, podem chegar aqui. E também Erasmo, Francilino, também estão aqui, se tiver os familiares de Erasmo. Isso da missa já foi celebrada na intenção do Alípio. Agora eu vou fazer uma oração por vocês, pela família. Deus, Pai de amor e bondade, abençoai os senhores dos vossos filhos e filhas que estão hoje nesta igreja, de coração entristecidos pela partida de vosso filho Alípio. Peço, Senhor, que os ilumine, dê força e também que o Senhor seja o companheiro nesse momento da dor e da despedida. Que os senhores ilumine e fortaleça hoje e sempre o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos pela família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus abençoe, viu? Nossa oração, sentimento a todos. Podemos assentar um pequeno instante. Hoje, ao saírem da igreja, vocês vão receber o jornal Santuário em suas mãos, o jornal de mês de abril. Sempre três coisas. Pegue o jornal, aqui na porta da igreja, leve para casa e durante o mês de abril, leia o jornal. Tem alguns artigos que vão ajudar a gente a crescer um pouco mais na fé. Então, não deixe de retirar o jornal e aproveitar esse nosso instrumento também de comunicação. Semana normal no Santuário, temos missas segunda, terça e sexta, às sete da manhã, quarta e quinta, às dezenove horas, sete da noite. Lembrando que quinta-feira retomamos o quinzenário de Santa Rita, nossa padroeira. Preparando já para a festividade, já praticamente um mês e pouquinho, já começamos a festividade, a festa de Santa Rita. Então, podem aproveitar e participar do quinzenário. Próxima sexta, primeira sexta do mês, temos a missa do Sagrado Coração de Jesus, sete horas da noite. E próximo sábado, é primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado, temos a adoração Santíssima, a recitação do Santo Rosário e atendimento de confissões, a partir de oito horas da manhã, aqui no Santuário. Tem alguém fazendo aniversário por esses dias? Se tiver que receber uma oração, uma bênção, aniversariante de natalício, casamento também, se tiver, pode chegar aqui. Nome do senhor? Seu Cidius. Seu Cidius, que dia, seu Cidius? Do dia 14. Do dia 14. Nome da senhora? Maria Luísa, quantos anos Maria Luísa? Nove anos da Maria Luísa, nome do senhor? João Lucas, quantos anos, João? Doze anos de João Lucas, nome? Mateus, que dia, Mateus? Do dia 27, nome? Vando, que dia? Do dia 19. Nome da senhora? Maria Helena, que dia? Do dia 25. Nome da senhora? Jacira, que dia? Do dia 7. Do dia 7 de abril. Vanda, que dia? Do dia 4. João Malta, do dia? 6 de abril. 6 de abril. Elaine? 8. 8. 8 de abril, seu? Priscila. Priscila, no dia 9. Deus, Pai de amor e bondade, abençoai, Senhor, estes vossos filhos e filhas, nós te louvamos e bendizemos pelo dom de suas vidas. Peço, Senhor, que se ilumine e fortaleça, dê paz aos seus corações, saúde do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Ó, rapaz, estava atrás aqui, não vi seu nome? Miguel. Miguel, quantos anos, Miguel? 10 anos. 10 anos do Miguel, né? Ele está junto com você, né? Vou dar uma pequena lembrança a vocês, é um adesivo do texto de Nossa Senhora, com a imagem de Santa Rita, Nossa Padroeira, lembrando a proteção. Que Deus abençoe. Uma salve de palmas. Parabéns, Deus abençoe. Os visitantes de outras cidades, outras paróquias, temos? Pode vir aqui à frente, por favor, nós vamos fazer a oração da bênção, final, juntamente com os visitantes de outras paróquias. Também quero deixar aqui com vocês uma pequena lembrança do nosso santuário, vocês que vieram participar. É um imã de geladeira, com o pingentinho aqui de Nossa Padroeira Santa Rita. E também tem um sachezinho aqui de chá, esse chá aqui é feito das rosas que são ofertadas à nossa padroeira Santa Rita. De onde? Manaus. Manaus, opa, de longe, pode ficar aqui ainda. Nome? Ah, não, perdão, é de onde? Santo André. Santo André. Santo André também. De onde? São Paulo. São Paulo, capital, seja bem-vindo. Cambuquira. Santo André. Santo André, olha só que beleza. Podem permanecer aqui ainda para a bênção. Só vou distribuir aqui. Nome? Ah, nome não, perdão. De onde? Boituva. 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 São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo também. Opa, bastante gente de São Bernardo. Boituva. Aqui. De onde? Belo Campo, Bahia. Que Deus abençoe. Opa, segura aqui. De onde? Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. É perto de Belo Horizonte? Não, não. De onde? Estados Unidos. Opa, what's on you? Não, não, não sei falar inglês. Sei falar bom dia só. De onde? São Paulo. São Paulo, seja bem-vindo. De onde? Santo André. Santo André também. 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 Tudo em São Paulo. Três Corações. Santo André. Pernambuco. Seja bem-vindo. Deus abençoe. De onde? Jundiaí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Jundiaí também? São José do Rio Preto. Que Deus abençoe. Aqui o dele que já pegou. Deus, Pai de amor e bondade, abençoai, Senhor, estes visitantes que hoje estão aqui no santuário. Eu peço, Senhor, que ilumine a graça, a bênção de Deus em suas vidas. Hoje, sempre, conforme a Tua bondade e o Teu poder. Que o Senhor se ilumine hoje pela intercessão de nossa padroeira Santa Rita. Os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faltou o Senhor aqui. De onde? De onde? Seja bem-vindo. Deus abençoe, viu? Um salve de palmas nos instantes. Sejam muito bem-vindos sempre ao nosso santuário. Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos. E o Deus abençoe. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no bem de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Domingo sem missa. Semana sem graça. Semana cheia da graça, da bênção de Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O sol brilhou, a vida superou. Sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu. De tomar-nos pelas mãos assim. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor, Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher.